Coriga, Coriga M é, haha, o brabo é ela Eu não quero compromisso sem essa dinamora E se foda o amor, o negócio é ficar Inventei de me casar, mas ela não deu valor Pensando que aqui tem besta, ela se enganou Pensando que aqui tem besta, ela se enganou Amor, trepou, fudeu, subiu Amor, trepou, fudeu, subiu Eu quero que minha ex vá pra puta que fala Vai pra puta, 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 puta que fala Amor, trepou, fudeu, subiu Amor, trepou, fudeu, subiu Eu quero que minha ex vá pra puta que faliu Vai pra puta, 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 puta que faliu Coriga, Coriga, Coriga L, L, L Desenvolvente que lançou, mais uma que estourou Eu não quero compromisso sem essa dinamora E se foda o amor, o negócio é ficar Inventei de me casar, mas ela não deu valor Pensando que aqui tem besta, ela se enganou Pensando que aqui tem besta, ela se enganou Amor, trepou, fudeu, subiu Amor, trepou, fudeu, subiu Eu quero que minha ex vá pra puta que faliu Vai pra puta, 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 puta que faliu Amor, trepou, fudeu, subiu Amor, trepou, fudeu, subiu Eu quero que minha ex vá pra puta que faliu Vai pra puta, 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 puta que faliu Coriga, 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 Coriga Tchau, tchau.